A nossa equipe se encontra em uma das avenidas do Disseu Arco Verde Aqui olha só, a gente pode observar, estamos a cerca de 60 metros do 8º Distrito Policial E aqui olha só, um acidente, esta jovem está caída a cerca de 50 minutos Já foi acionado o SAMU, mas até agora absolutamente nada As pessoas tentando acalmar, porque realmente a situação dela não é boa Ela chora agora, se emociona e a espera, portanto, de um socorro aqui em uma das avenidas Como eu disse inicialmente, ao lado do 8º Distrito Policial Uma área conhecida, porque também a mais de 50 metros fica o mercado público aqui do Disseu Arco Verde Eu falei ainda pouco, disseram que vem a motolância enquanto desocupa a ambulância Ela está sentindo muita dor no joelho esquerdo Aí a gente não está deixando ela mexer, porque provavelmente vai imobilizar a perna dela Eu sou técnico de enfermagem e ia passando quando o acidente aconteceu Graças a Deus que você é técnico de enfermagem, né? E como é que foi o acidente que aconteceu aqui? Eu não vi, o carro da Fiberlink entrou e ela bateu um pouco Ela estava de moto? Estava de moto, a moto já foi recolhida Tá certo, então vamos esperar aí exatamente o socorro a esta jovem Que agoniza, portanto, a cerca de uma hora aqui próximo ao Distrito Próximo ao mercado público do Disseu Na lente, essa história dessa jovem que agoniza aqui em uma das avenidas do Disseu Arco Verde Então na tela da TV Antena Beijo